E aí, senhores, como é que vocês estão? Espero que todos estejam absolutamente bem, da mesma forma que cá estou. Polêmico, hein? Vídeo polêmico, resposta necessária, requisitada, e vamos lá, não é? Mas, Viking, você está optando em amar. Como assim você quer amar, Viking? Não é pra amar, não pode amar. Você está ficando doido, Viking? Você é charlatão, Viking? É! Você está já jorrando? Você é já jorrar pra você e não febre pra gente, Viking? Como assim? É por isso que eu quero fazer esse vídeo, respondendo canais dos amigos que fizeram comentário a respeito da questão que aconteceu no final de semana, né? Falar sobre relacionamento Pio, honradinha Pio, nofep, vida de solteiro, celibato e coisa que o valha, tá? É o que eu sempre falo, fique até o fim, quantidade de minha qualidade, um salve pra rapaziada aí dos conteúdos aí, das falas. Eles sabem que são curtos pra caralho os caras, são foda. E é isso, vou fazer aqui o esclarecimento, né? Se você não é inscrito, se inscreva, curta e aba de comentários aí é livre pra vocês ponderarem a visão de vocês, ok? Senhores, nofep e relacionamento, não pode? O que tem a ver você se relacionar com a cremosa, com uma cremosa, seja qual for o naipe de relacionamento que você tenha e você já jorrar na atividade sexual? Não tem nada a ver com o nofep isso. Nofep é o termo em inglês para não fepfep, não fepfep, não pupuinha, pupunhetinha, não. Tá? É isso que quer dizer. E o nofep tem a ver com o combate ao fepfep e o porne, a pornografia. Quer dizer que uma pessoa que se declara estar de nofep, fazer nofep consistentemente há muito tempo na vida, que é o meu caso, eu não posso estar com alguém, não posso me relacionar com alguém e ejajorrar nesse alguém? Ejacular no sexo? Qual que é a lógica disso? De onde vocês tiraram isso, gente? Não tô entendendo, é muito, como é que eu posso dizer, é muito frágil esse argumento. Existe uma certa diferença, apesar de caminharem juntas, o nofep da retenção seminal. Repito, o nofep é dizer não ao fepfep e vencer o vício em masturbação e pornografia. A retenção seminal é o tempo que você fica sem ejajorrar, ejacular. Certo? Qual que é a ligação? Onde está o charlatanismo nisso? Final de semana, fiz uma brincadeirinha aqui no YouTube, postei um shorts com a cremosa, da qual eu estou, nesse momento eu estou me relacionando com ela, coloquei até um título bastante pegajoso, eu queria ver a reação dos senhores. E por que eu apaguei? Porque eu consegui ter a resposta que eu queria. A intenção era só essa, era uma questão provocativa. E a pergunta que eu faço é, não posso me relacionar? Não posso estar com alguém, me relacionar com o sexo oposto e fazer nofep, fazer retenção seminal? Não posso estar num relacionamento, seja ele qual for, e fazer um easy mode? A pessoa na casa dela, eu na minha casa, aqui, me encontro, a gente se encontra, final de semana, por exemplo, sai, tem uma relação sexual e eu ejacule? Uma semana, de novo, hard mode, posso me relacionar, da mesma forma, posso ter a atividade sexual e ficar dois, três meses sem ejacular, fazendo tantra. E terminando a atividade sexual, indo respirar, meditar, trabalhar essa energia, transmutar essa energia. Qual que é o problema, senhores? Não estou entendendo o drama. Ah, Vicky, mas você sempre fez vídeo de solteiro, você já fez vídeo que você ficou em celibato durante dois anos. E daí? Eu não posso simplesmente sair? Eu não posso simplesmente não querer mais estar totalmente solteiro, sem ter contato com mulher? Se eu quiser, eu não posso sair do celibato? Tem que ser pra sempre? Nada é pra sempre nessa vida, gente. Se eu quiser retornar, não posso retornar pra vida de solteiro? Não posso retornar pro celibato? O que eu quero falar com esse vídeo é que vocês estão apegados a coisas muito ínfimas. Coisas muito finitas, muito sem gordura? A vida passa muito rápido, cara. Muito rápido, tá? Não estou falando pra vocês serem emocionados, saírem por aí, ah, vou me relacionar então. Vou sair, não. A rede é muito importante em te dar o direcionamento, em te dar a informação, em te dar o entendimento. necessário você faz teu discernimento pra fazer tudo nessa vida. Tá? Você tem que sim estar sempre com a razão bem afiada, bem administrada, principalmente pra um relacionamento. seja ele qual for. A pista tá salgada? Tá salgada. Tá? Mas só por isso você não vai mais se relacionar. Você não vai mais dar a oportunidade a um outro alguém, ao sexo oposto, porque a pista está salgada? Vai colocar todos os homens, todas as mulheres no mesmo balaio? Ninguém mais presta nessa modernidade? Não. Tá errado. Tá errado. No meu conteúdo, quem me acompanha aqui sempre, eu sempre falei que eu sou um homem de experiência. Tá? Nunca disse que era santo, nunca disse que era um anjo. Nem pretendo ser. Já toquei o terror por aí mesmo. Sabe? Vivi intensamente a minha vida, em muitos aspectos. Continuo vivendo de formas diferentes hoje. Sou um cara mais velho, mais idade. Tenho outros gostos hoje. Mas eu sempre falei pra vocês experienciarem a vida, tirarem as suas próprias conclusões. Não tô entendendo esse drama todo. A pessoa mesmo que eu, nesse momento que estou com ela, me relacionando, sabe muito bem quem eu sou na cama, vamos assim dizer. E o quão sistemático eu sou em relação a... Quando eu estou no propósito do hard mode, fazer sexo sem ejacular. E tá tudo bem. Tudo é conversado. Isso é o lindo da história, é o lindo da vida. O lindo das relações, dos relacionamentos. Mas pra vocês não existe conversa, não existe ideia, não existe papo dentro da relação, fica difícil mesmo. Você vivenciar uma prática dentro de um relacionamento, seja ele qual for. Tá? Muita gente fala, mas eu vi que agora ele degenerou. Ele não tem mais a vida que ele sempre pregou. Ele sempre... Como é que você... Quem... Passa na tua cabeça você falar um negócio desse. Passa na sua cabeça de dizer um negócio desse. Você convive comigo? Você tá aqui a semana inteira comigo na minha casa? Muitos de vocês pedem ah, posta a sua rotina. A minha rotina é um saco, gente. Eu não sou o cara que vocês querem acompanhar a rotina porque a minha rotina é um saco. Diariamente. Finalzinho de semana eu me permito um pouquinho ali de... de... de caipirinha. Torrar um cachimbo. E vocês me julgando. Sinceramente, gente, eu não tenho ego. Vocês podem me julgar à vontade. Vocês podem pensar o que for que vocês quiserem de mim. Mas vocês não sabem de porra nenhuma. Vocês não vivem comigo. Vocês não estão ao meu lado. Por que que eu não fico fazendo videozinho da minha rotina? Porque é um saco a minha rotina. Só que eu amo a minha rotina chata. Uma vida disciplinada durante a semana. Acordar. Fazer os meus rituais matinais. Banho de sol, jejum. Meditação. Treino físico no quintal. Brincar, jogar bola com os cachorros. Criar conteúdo. Estudar. Caminhada noturna. Todo dia é isso, gente. É um saco a minha vida. Não tentem ficar imaginando coisas. Não é mais... É o que sempre foi. E você tem toda a... Você tem toda a liberdade de não acreditar, mano. Não tô nem aí, velho. Tô nem aí. Tá? O que eu quero dizer é que eu não sou bosta nenhuma. Eu não me difiro em nada dos senhores. Talvez eu tenha um pouco mais de disciplina, um pouco mais de... de assertividade em algumas áreas da minha vida. Não quero o fardo de ser líder de ninguém. Não quero o fardo de... ser... o... sabe? O Deus de ninguém. Deus me livre. Deus me livre. Sou um ser humano. Falho. Cheio de erro. Cheio de dúvidas também. Como todo mundo. Tá? Erro. Acerto. Acerto. Erro. Busco acertar mais do que erro. Tá? Mas, senhores... Pra pontuar também, pra não me alongar muito. Não tem nada a ver essa fala dos senhores. No FEP, retenção seminal, se relacionar. Tá tudo certo. Se você está na vida de solteiro, se você é o man going their own way, quem diz que man going their own way também, ele não pode se relacionar. É o homem seguindo o teu próprio caminho. Seja qual for o tipo de relacionamento. Tem coisa que convém, tem coisa que não convém. Vida de solteiro maravilhosa, pra muita gente, é a vida ideal. E muitos irão morrer nessa vida. Tá? Celebato, da mesma forma. Eu sempre abordo aqui as questões. Bom, tem momentos na minha vida que eu vou querer, de fato, estar no Celebato. Sem contatinho. Focado nas minhas abstrações, nas minhas introspecções, nos meus estudos, na minha vida intelectual, na minha paz existencial. E tá tudo bem. Sejamos leves, rapaziada. Sejamos leves. pare de colocar uma mochila de pedra nas costas dos senhores. Não quer se relacionar? Não se relacione. Fique só. Vive os teus hobbies, a tua vida. Faça o que você bem entender. O que eu recomendo é sempre com sabedoria, com juízo, com racionalidade, com entendimento, com sagacidade. Quer se relacionar? Tem alguém legal? Tem alguém que você veja que vale a pena dar espaço? Se permitir entrar na tua vida? Por que não, velho? Senhores, ontem mesmo eu tava com 15, 14, 13 anos. Eu tô indo pra 40 daqui a pouco. A vida é um sopro, velho. A vida é um sopro pra vocês estarem debatendo, discutindo algo pequeno. Tem a sua relevância. A informação tem sua relevância. O aviso, a sabedoria, tudo isso deve ser apreciado. Mas de uma forma sensata, prática, humana, real. e eu tenho percebido que os senhores com os conteúdos da internet, com essas bolhas de internet, os senhores têm perdido um pouco o foco, a visão, o entendimento da realidade. Da realidade. Esse vídeo aqui também, de certa forma, não deixa de ser um desabafo. Meu e pra vocês. Tá? Você pode muito bem estar num relacionamento e fazer nofep. Você pode muito bem estar num relacionamento, seja ele qual for, e fazer retenção seminal. Tudo é conversado com a tua parceira. E aonde tem charlatanismo nisso? Aonde tem charlatanismo nisso? eu sei o que eu vivo. Eu amo o que eu vivo. Eu sei o quão poderoso é, o quão poderosa é essa vida, essa rotina, essa dinâmica que vivo, essa disciplina da qual vivo. o nofep e a retenção seminal aqui vivo. Irmão, simples, nofep e retenção seminal é golpe, não faz sentido, é charlatanismo. Irmão, ele já jorre, vai pro fepfep e assiste o pornô. Seja feliz, cara, se essa é a vida que te faz feliz, seja feliz, do fundo do meu coração. As pessoas da qual eu trabalho a questão do nofep e da retenção seminal, o feedback delas falam por si próprio. Eu tenho uma pasta aqui no meu computador, uma pasta aqui no celular, centenas de milhares de relatos de pessoas que estão fazendo a retenção seminal, o nofep, e estão abrilhantando a vida deles. Vocês não precisam acreditar em mim. Vocês não precisam gostar de mim. Eu não estou aqui pra fazer amizade, eu não estou aqui pra fazer, pra ser bonitinho, pra ganhar o coração de vocês. Eu estou aqui transmitindo uma mensagem, ganhando o meu pão, transmitindo a vocês algo incrível, poderoso, divino. E está a escolha de vocês vivenciar isso ou não. Sabe? Essa é a minha mensagem, essa é a minha resposta, da forma mais serena, tranquila e em paz. Eu sei o que eu vivo, rapaziada. Quer me julgar por eu tomar a minha caipirinha no final de semana? Por eu pitar no final de semana um cachimbo? Mano, a vontade. Só que a minha vida não muda em nada. Eu sei o que eu vivo e eu sei o que eu transmito aqui. Falo isso na maior tranquilidade e serenidade possível, existente. Tá? Se resolvi estar ou não estar num relacionamento agora, fazendo um novo, que é tão importante pra mim, por que não? Se amanhã ou depois eu não estiver mais me relacionando de forma alguma, permanecer solteiro, sem contatinho, vivendo um celibato, por que não? Entre várias outras coisas. Poderia falar por horas aqui, mas essa é a minha resposta, esse é o meu desabafo. senhores, se pra vocês sou charlatão e a minha mensagem não é efetiva, ou se pra vocês eu ter ou estar como alguém é tão tenebroso assim, é tão machuca tanto assim, a ponto de você desconsiderar tudo o que eu já falei há mais de sete anos nesse canal, toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o amor prestado, a preocupação com a integridade, com a sanidade, com a vida dos senhores, se desescrevam. Vão assistir outra coisa, vão assistir um outro alguém que passe mais credibilidade a vocês, já que eu não sou. Tá? Mas se de alguma forma, com a minha mensagem, em toda essa história, em todo esse tempo, eu lhe ajudei de alguma forma, reconsidere, cara, reconsidere. Eu quero que você esteja aqui por livre e espontânea vontade. Se pra você o que eu prego, o que eu falo, não faz mais sentido, com certeza o YouTube está recheado de coisas que farão sentido pra você. E se um dia você quiser retornar aqui, a casa é tua. A porta sempre estará aberta a todos vocês, meus queridos e minhas queridas, amigos, amigas, irmãos e irmãs. É isso. Tá tudo bem ter alguém, tá tudo bem fazer nofep, retenção seminal dentro de um relacionamento, quando você deixa isso claro, conversa com a tua parceira. Tá tudo bem ser solteiro, tá tudo bem ser mengô em Derren Way, o homem seguindo seu próprio caminho, tá tudo bem. Celibato, tudo bem. Relacionamento, casamento, tudo bem. Mas faça tudo com sabedoria, faça tudo com discernimento, saiba aonde está pisando, saiba de fato, aonde está se metendo. Beleza, senhores? É isso que eu queria comunicar a vocês, resposta aí aos queridos amigos, produtores de conteúdo que estão sempre acompanhando, gosto muito do conteúdo, muito informativo, visão, razão e, de certa forma, eficiência. e é isso. Gosta do meu conteúdo, lhe impacta de alguma forma, continue maratonando o canal aqui com esses vídeos e outros. Beleza? É isso. Até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau. Tchau.